Olá, pessoal! Mais um recurso de inteligência artificial que pode nos ser muito útil. Ele nos serve para explorarmos uma imagem. Exemplo, você toma uma imagem e pede à inteligência artificial que ele fale sobre ela. Se for, por exemplo, uma foto de um documento, você pode perguntar sobre esse documento, pedir que faça um resumo, apresente os principais tópicos. Se for a imagem de um gráfico, a mesma coisa, e assim por diante. Eu, por exemplo, vou pegar aqui a capa de um livro e vou pedir que ele me fale sobre essa capa. Vamos ver o que acontece. Bem, nós vamos utilizar para isso o Bing. O Bing já é conhecido como utilizado para fazer buscas na internet. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o recurso que ele oferece para explorarmos uma imagem. E a acessibilidade é muito boa, vocês vão ver. Estou aqui na tela do Windows 11. Vou pressionar aqui a tecla Tab até lhe dizer pesquisar com IA. Vamos lá. Painel arrastando. Iniciar botão de alternância. Pesquisar botão de alternância. Pesquisar com IA botão. Pesquisar com IA botão. Vou dar Enter. O que o carregamento concluído? Perguntar ao Bing edição possui autocompletar multilinha. Pergunte-me qualquer coisa. Aqui eu não vou fazer uma pergunta nesse momento. Eu quero sim utilizar o recurso de exploração de uma imagem. Então vou dar Esc. Agora eu vou pressionar a letra B de botão até aqui. Clicável lote animat. Adicionar uma imagem para pesquisar botão. Bem claro, né? Aí eu dou Enter. Colar imagem ou URL edição. Colar imagem ou URL em branco. Colar uma imagem. Ou digitar, por exemplo, um endereço de uma página na internet. Onde está a foto que eu quero que seja explorada. Vou pressionar aqui a tecla Tab. Carregar deste dispositivo. Eu quero carregar do meu computador. Tá bem? Vou dar Enter. Perguntar ao Bing edição. Abrir diálogo. Aqui é aquela janela de gerenciamentos e pastas do Windows. Vou pressionar Shift Tab até Lista. Modo de exibição de itens Lista. 10. Momentos e Can. Aqui já está selecionado em Árvore, Área de Trabalho. E eu vou procurar aqui uma capa. C, C, C. Capa Pensamentos Pascal. Aqui, ó. É a capa de um livro. Eu vou dar Tab até Abrir Botão. Nome. X. Abrir Botão Alt Mais. Aí eu dou Enter. O que o novo chat do Bing pode fazer? Pesquisar em mais um página pessoal na Microsoft Edge. Muito bem. No caso, ele vai subir a foto. Esse processo normalmente é rápido. E agora eu vou fazer perguntas sobre a foto. Tá bem? Já está habilitado ali o campo. Então, vou perguntar o seguinte. Caps Lock ativado. O. Caps O. Esqueio. E. Que. Espaço. A. Espaço. C. A. P. A. Capa. Espaço. A. P. E. E. S. E. T. A. Apresenta. Caps Lock. K. A. E. E. Fa. O. Q. E. S. T. A. S. E. Na. C. A. P. A. Capa. Eu coloquei assim. Acerta para cima. O que a capa apresenta? Fale o que está na capa. Eu poderia ter falado imagem, né? Mas tudo bem. Vou dar Enter. Agora Esc. Ctrl. Hora de edição. Bem, para chegar na pergunta e ver a resposta, eu costumo fazer o seguinte, eu pressiono a letra R até aqui, ó. Escolher um estilo mais balanceado, mais preciso, botão de opção marcado. O sinal mais preciso foi o que eu selecionei aqui. Você escolhe como você deseja modelar o resultado das suas pesquisas, né? Como elas devem ser feitas. Descendo com a seta, olha só. Fora de grupo, o que a capa apresenta? Fale o que está na capa. Vou descer com a seta. Analisando a imagem. O desfoque de privacidade oculta rostos do chat do Bing. Ok. Então, imagens com rosto, elas serão desfocadas, né? Continuar descendo com a seta. Analisando a imagem. Clicável, a capa do livro apresenta o título Mente em Chamas e é escrito por Blaise Pascal. A capa é azul e branca com um selo dourado no canto inferior direito. O selo lei clássicos da espiritualidade. O livro é editado por James M, os Tom e os Guinness. O subtítulo do livro é fé para o cético e indiferente. É uma bela capa. Você gostou? Rosto sorridente com olhos sorridentes. Ok, né? Digamos que você queira copiar. Eu vou dar shift tab, ó. Clicável, copiar, botão. Copiar, dou enter. Esse texto foi copiado. Se eu quiser fazer mais uma pergunta, eu pressiono a letra E. Clicável, perguntar ao Bing, edição. Bate espaço para habilitar. E aí eu faço outra pergunta, ok? Então está aqui, pessoal. Um recurso muito interessante que o Bing nos oferece de forma rápida e bem acessível. Espero que seja útil a vocês também, porque a mim certamente será. Um grande abraço. Até a próxima. Gostou? Conheça também nossas playlists com cursos completos de informática. Para vários deles também oferecemos apostilas e suporte via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Confira nossos contatos na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Até a próxima. Até a próxima.